Finalmente pessoal, chegou mais novidades no Minecraft 1.22 Novidades essas que chegaram para o novo bioma de Jardins Pálidos Atualização 1.22 no Minecraft E pra você que não me conhece, eu me chamo Yus e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Sobre atualizações de Minecraft E meus queridos, como vocês conseguem ver aqui no site oficial A Mojang acabou de liberar aqui algumas coisas experimentais, né? Mais novidades dessa nova atualização Dentre elas a gente tem aqui as novas flores oculares Que é um tipo novo de material que chegou dentro do jogo, né? Que pode ser encontrado aqui no Jardim Pálido Também foi adicionado, cara, um novo tipo de flor misteriosa Bem interessante também, que chegou nessa atualização E além desses novos recursos, cara, chegou um novo tipo de bloco Que é o bloco de resina E tudo isso, cara, a gente vai estar conhecendo hoje nesse nosso vídeo Enfim, meus queridos, pra quem não sabe, eu já postei um vídeo no canal Mostrando todas as informações e detalhes sobre esse novo bioma que chegou no Minecraft E bom, esse bioma vai justamente fazer parte da próxima atualização oficial aqui do jogo E se a gente achava, cara, que boa parte das coisas já foram reveladas Não, a Mojang tá chegando com muito mais novidades nessa atualização E uma dessas principais novidades é a adição de uma nova flor Que é justamente, pessoal, um tipo de flor chamada Aie Blossom Ou seja, flor do olho E ela basicamente se permanece fechada durante o dia, né? Então você pode ver aqui que o sol tá aqui em cima Então ela basicamente fica fechada No entanto, ao anoitecer Basicamente, pessoal, essa flor se abre Então revelando o seu núcleo, né, ó Que é justamente um olho, cara Bem parecido com o olho do novo mob Ou da nova entidade que chegou no Minecraft, né? Então andando agora por esse bioma, cara Você consegue basicamente ver vários desses olhos, né? Dessas flor de olho Que se assemelha bastante ao novo mob que chegou no Minecraft Que é o mob Kriken, né? Então nesse caso, né, você consegue ver aqui, ó Que o olho do Kriken faz basicamente referência também A esse olho da flor de olhos, né? Então à noite, se você estiver andando pela floresta Você pode basicamente... Acho que a teoria deles era tentar confundir você Achando que isso aqui é um olho de Kriken Mas na verdade não é Mas, cara, os caras mandaram muito bem Em criar essa variação de olho aqui no Minecraft, cara De flor, porque combina bastante com o bioma E de fato, o cara faz jus e referência ao novo mob aqui, né? Que é o mob Kriken E bom, rapaziada Além disso, chegou um novo bloco no Minecraft Que é esse bloco de resina aqui Com esse próprio bloco de resina Você consegue estar craftando o tijolo de resina Que parece bastante com o tijolo do Nether Eu digo assim na questão da textura Mas uso material diferente, é claro Também tem um tijolo... O bloco de resina... Também tem um bloco, né? Talhado de resina Que cria essa aparência aqui, ó Da própria cara do mob Kriken, né? A gente sabe no Minecraft, cara Todo tipo de bloco talhado Costuma ter a face de um mob, né? Aqui no caso do bioma do Kriken Ou do bloco do próprio bioma do Kriken Você vai ver aqui a face do Kriken, né? Nos blocos talhados do Nether Você vê a cara, por exemplo, do Wither Você também tem outro bloco que é o do Blaze No bloco de areia você tem a cara do Creeper Mas no caso do bloco de resina Você tem a cara do Kriken E as seguintes variações, né? Que é a própria laje E também o muro de resina, galera Mas pra você conseguir tá fabricando, cara Esses blocos de resina Você vai precisar primeiramente Coletar as próprias resinas do Minecraft E bom, rapaziada Tem um detalhe Pra você conseguir tá fabricando A barra de resina Você vai ter que primeiramente Coletar essa resina aqui no jogo E cozinhá-la em uma fornalha, tá? Então ela tem basicamente O mesmo comportamento aí de um minério Você não vai craftar várias resinas Pra conseguir fazer uma barra Não, não, não Você vai colocá-la na fornalha E aí você vai conseguir efetivamente Tá craftando a sua resina em barra Feito a resina em barra Você pode utilizar quatro barras Pra conseguir fazer a resina em bloco E respectivamente, cara Todas as variantes, né? Como laje E até mesmo aqui, ó Com a própria laje Você pode criar a resina O bloco de resina talhado Mas a pergunta aqui Não quer calar Aonde que você consegue Tá encontrando essas resinas no jogo? Eu vou te mostrar agora, pessoal E aí, galera Só pra poder mostrar aqui pra vocês, ó Mesmo que a flor Ela abra durante a noite Eles são itens completamente diferentes, tá? Então você consegue Tá coletando a flor Tanto no seu modo fechado Quanto também, ó Coletando ela No modo aberto, né? Então como mostrado aí Colocar a time set Dezenove mil E daí já de noite Apenas a flor aberta Ela vai permanecer aberta E a fechada Vai permanecer fechada As únicas flores Que variam, cara De modo, né? As flores que obviamente Nascem no biome Então você pode encontrar A flor tanto aberta Quanto fechada Mas de qualquer forma, cara Você tem aí Você consegue coletar ela aí E basicamente utilizar Pra fazer algum tipo de decoração Ou alguma coisa do gênero, né? Bom, meus queridos Respondendo as perguntas de vocês A resina Você pode encontrar ela Respectivamente Com várias regiões Aqui do bioma, né? Você pode encontrar ela Por exemplo, ó Pendurada Nas próprias cascas Nas árvores Como também Ela pode ser até mesmo Colocada aqui no chão Uma coisa que eu achei Bem legal Dessa resina, cara Porque ela pode ser Apoiada de diversas formas Tanto de cabeça pra baixo Nas folhas Nas madeiras No chão Enfim Porém, no presente de momento Cara, elas não estão Instaladas no mapa Ou seja, você vai gerar o biome E você não vai encontrar Elas no mundo, né? Mas pessoal Tem uma solução Caso você queira procurar Uma resina no Minecraft Também tem uma segunda alternativa Eu não sei Se ela já vai vir Pré-colocada nas árvores Quando você encontrar o bioma Mas se você não encontrar Essas resinas O que você pode fazer? Ao bater em um Quirking Que está ligado em um coração Tá vendo que tem Essa transferência de energia Essa própria transferência de energia Vou até fazer em outro Mais perto aqui, ó Vai nascer um Quirking Rapidinho aqui Vamos ver Aqui nasceu um Quirking Essa própria transferência, cara De energia Vai fazendo grudar Partículas de resina Aqui na árvore, viu? Então é basicamente, cara Quando você bate no Quirking Sempre que ele vai transferindo Energia pra árvore Acaba gerando algumas resinas Perto do coração Então essa é uma das formas Que você tem, cara Também de gerar a resina Dentro do jogo O que eu pergunto, vai Se é daqui a bojo Que vai, tipo Você vai entrar no bioma E você já vai encontrar a resina Ou ela é gerada a partir do zero Só se você bater no mob Quirking, né? No caso, né? Então tem essas formas De você conseguir, pessoal Encontrar ou pegar Essa resina aqui dentro do jogo Então, meus queridos Basicamente isso aqui Foi tudo que chegou Nessa nova atualização Do Minecraft Se você quiser ficar antenado Sobre mais coisas Quando forem chegando aqui no jogo Cara, não se esquece Se inscrever no canal Porque sempre que sair mais novidades Eu vou dar pra vocês Um vídeo aqui Mostrando todas elas, beleza? Então fiquem antenados Que o Minecraft 1.22 Pode estar mais perto Do que a gente imagina Um forte abraço Até a próxima E se você curtiu Comenta aí embaixo O que você acha dessas novas coisas Falou!